Música Notificação de autorregularização para contribuintes do município é aprovada. A comissão planeja audiências sobre o orçamento municipal de 2024. Obras vencedoras da Lei do Livro de 2022 serão lançadas no dia 8 de novembro. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Em sessão plenária, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo Municipal que altera o Código Tributário do Município e inclui nessa legislação a notificação de autorregularização. Essa é uma ferramenta que tem por objetivo estimular o cumprimento voluntário das obrigações por parte dos contribuintes. A matéria prevê que a administração tributária possa comunicar o contribuinte para que este promova autorregularização de tributos pendentes junto ao município. Conforme o projeto, a iniciativa visa o saneamento de irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistências identificadas. Hoje o contribuinte não é notificado, por exemplo, vai para o Serasa. Esse projeto aqui cria uma notificação antes do contribuinte ir para o Serasa. Muitas vezes está devendo ali para a Prefeitura, tem uma ação judicial já e ele não é notificado, não é relatado a ele que ele está no Serasa. Já aconteceu várias vezes, inclusive eu já atendi alguns contribuintes e aí vai fazer uma compra e está no Serasa porque está em débito com a Prefeitura. Agora não, a partir da aprovação dessa lei, se assim os vereadores entenderem, o cidadão vai ser notificado que ele tem um débito, ele tem que regularizar o débito dele porque senão passará aí sim para o Serasa e outros níveis de judicialização. O líder do governo acredita que a nova legislação será benéfica, tanto para o contribuinte quanto para a Prefeitura. É muito importante porque as pessoas, ou por uma forma de desorganização, ou realmente não tem condições, não ficam sabendo quando está judicializado, quando chega uma notificação judicial. Então eu acho importante a Prefeitura criar isso, notificar a pessoa antes, chamar a pessoa, ó, tu está com esse problema aqui, vamos resolver, achar uma forma de resolver. O projeto também teve duas emendas modificativas aprovadas. Essas emendas tratam de alterações textuais para atender às normas técnicas legislativas. Você pode ter mais informações sobre essa matéria no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br O Orçamento Anual de Santa Maria para o ano que vem já está sendo debatido aqui na Casa Legislativa. Nesta semana, a Comissão de Orçamento e Finanças aprovou o cronograma de atividades, que irá debater com a comunidade, onde será o emprego de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Durante a reunião do colegiado, realizada no dia 31 de outubro, os vereadores cumpriram mais uma etapa da tramitação da LOA. Essa legislação estipula todas as receitas e despesas do município para o próximo ano. A Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA também, é toda a previsão de orçamento que tem para o ano de 2024, que nós estamos, cada ano anterior, se aprova a lei para o próximo ano. Nesse momento, agora, nós estamos tramitando, o Poder Executivo protocolou a lei orçamentária na Casa, e nós estamos fazendo a análise técnica. Nós tivemos agora, na metade do ano, a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as prioridades que o Poder Executivo tem para o ano que vem, e isso está atrelado ao Plano Plurianual, o PPA, que é aprovado no primeiro ano da legislatura, foi aprovado no ano de 2021, que ela tem a vigência de 2022 até 2025. Então, a LOA, ela é o detalhamento, como é que cada pasta, como é que cada secretaria vai fazer a destinação dos recursos. Durante a reunião da Comissão Permanente, o relator da LOA 2024, o vereador Pablo Pacheco, trouxe aos integrantes da Comissão de Orçamento e Finanças o cronograma da Lei Orçamentária Anual de 2024. Dentro dessa programação, o parlamentar destaca que será realizada uma audiência pública no plenário aqui da Casa. Nós construímos agora, ali na Comissão de Orçamento e Finanças, eu estou como relator do orçamento, lembrando que o orçamento para o ano que vem tem uma previsão de 1,4 bilhões de reais, é um valor bem substancial, tem um aumento de quase 200 milhões em relação ao ano passado, e a gente fez uma construção agora, nós vamos ter que fazer uma conversa com o Poder Executivo, fazer um ajuste, uns ajustes com eles até o dia 14 de novembro, depois nós vamos ter uma audiência pública no dia 22 de novembro, a gente gostaria de até convocar todo o cidadão santamariense, todas as entidades, todos os interessados que são santamarienses, para estarem presentes nessa audiência pública, para poder se interar, para poder discutir o orçamento, que é nesse momento que nós fazemos isso. E a ideia é nós, eu enquanto relator, apresentar à Comissão de Orçamento e Finanças, o relatório final no dia 14 de dezembro, na parte da manhã, para que na parte da tarde a gente faça a inclusão do projeto na ordem do dia, e a gente possa ter a segunda discussão e votação no dia 19 de dezembro. Até o fim do mês de outubro, quase 200 projetos de lei passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ como é conhecida. Confira agora como é realizado o trabalho desse colegiado. Na tarde do dia 31 de outubro, os vereadores estiveram reunidos para mais uma reunião ordinária. Todas as matérias que tramitam pela Casa Legislativa são analisadas pela Comissão. É uma comissão que eu julgo uma das mais importantes que tem na Casa, que é a comissão que diz se o projeto pode continuar tramitando ou não, basicamente seria isso, porque ele analisa a constitucionalidade, a juridicidade, a admissibilidade, está tudo certo para quem propôs a questão da competência. Então, nós aqui na comissão a gente analisa isso. Verificando uma situação inconstitucional e o parecer sendo pela não tramitação e sendo aceito pelos colegas, o projeto morre ali, não tramita mais na Casa. Então, ele não vai nem para uma outra comissão de mérito, por exemplo. Então, aqui a gente analisa a constitucionalidade e sempre digo aos colegas, para nunca entrar no mérito, porque o mérito tem outras comissões que vão entrar. O importante é nós sempre basear aqui dentro somente na constitucionalidade. Na reunião desta terça-feira, dois projetos receberam parecer pela normal tramitação e duas novas matérias foram distribuídas para a relatoria. As reuniões da CCJ acontecem aqui na sala de reuniões, nas terças-feiras, sempre a partir da uma e meia da tarde. Fazem parte da CCJ os vereadores Juliano Soares, Pablo Pacheco, Alexandre Vargas, Lucido Artes, Tobias Calil, Rudes Rodrigues e Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, que estavam em atestado médico. O presidente do colegiado avalia como positivo o trabalho desenvolvido até aqui, já que a comissão analisou quase 200 matérias. Olha, 200 projetos até é bem interessante, um número considerável pré-ano eleitoral. Eu acredito que vai vir muito mais projetos agora nessa reta final, porque a gente tem um período eleitoral no ano que vem, tem situações que tem que ser votada um ano antes do início do outro ano legislativo. Então, assim, o trabalho até aqui eu tenho a agradecer aos meus colegas. A gente tem conduzido de forma muito democrática, sem problema algum, os colegas sempre, modéstia à parte, elogiando pela condução. Então, a gente só tem a agradecer por ter tudo decorrido até agora muito bem. Mil maravilhas, digamos assim. O resultado do processo seletivo para estagiar aqui na Câmara foi divulgado. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Matheus Azevedo. Oi, Matheus. Como o candidato tem acesso a essas informações? Isso mesmo, Camila. Recentemente, a Câmara de Vereadores divulgou a lista dos aprovados no processo seletivo para estagiários e estagiárias aqui da Câmara de Vereadores. Através do site www.câmara-sm.rs.gov.br, os interessados podem ter mais informações sobre esse certame. É importante destacar que os aprovados devem ficar atentos a esse endereço eletrônico, que é através do site da Câmara que vão ser publicadas as convocações para chamamento dos aprovados. Nós entramos em contato com a Diretoria de Gestão de Pessoas, que nos informou que o Poder Legislativo já fez uma solicitação ao CIE, órgão que realizou e organizou o certame, para a convocação de alguns aprovados. As demais convocações vão acontecer conforme as demandas dos setores. Lembrando que o processo seletivo para estagiários e estagiárias aqui da Câmara aconteceu no dia 22 de outubro e contou com 103 participantes. Volto contigo, Camila. Obrigada pelas informações, Matheus. Parabéns aos estudantes aprovados. A Câmara promoveu um seminário que debateu os direitos das crianças e dos adolescentes aqui em Santa Maria. Essa foi a segunda edição do evento. O evento aconteceu no dia 27 de outubro, no plenário da Câmara, e teve a presença de representantes da Secretaria de Município de Educação, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Tutelar, de Instituições de Acolhimento Institucional, entre outros. O seminário contou com quatro painéis, em que foram abordados temas como as atividades, a metodologia, a estrutura e o fluxo de entidades, como o Conselho da Criança e do Adolescente, o CONDICA, o Conselho Tutelar, o CAPSI, a Aldeias SOS e o Lar de Miriam. Os participantes do evento defenderam pautas como o maior cadastramento de entidades no CONDICA para o acesso de recursos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, a criação de um quarto Conselho Tutelar em Santa Maria e a produção de dados sobre as crianças e os adolescentes do município para a elaboração de políticas públicas para esse segmento da sociedade. Acompanhe na íntegra esse seminário no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e fique por dentro de toda a programação da TV Câmara. As obras vencedoras da Lei do Livro de 2022 serão lançadas no dia 8 de novembro. Os livros A Geografia na Formação do Município de Santa Maria, Origem e Evolução do Coração do Rio Grande, do autor Adenilson Farias Anini e a obra O Artefato dos Crimes, de Hilberto Luiz Trentini, serão distribuídas gratuitamente durante sessão de autógrafos. A solenidade acontece a partir das 5 da tarde no plenário da Câmara e terá transmissão ao vivo da TV Câmara. Mais de 8.800 pessoas estão inscritas para realizar as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, aqui em Santa Maria. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro. E quem nos traz mais informações sobre esse serviço é o nosso repórter Luan Santos, que está em um dos locais de aplicação das provas. Oi, Luan! Olá, Camila e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Estamos aqui em frente ao Colégio Estadual Manuel Ribas, o Maneco, um dos mais de 20 locais aqui em Santa Maria que recebem a prova do Enem 2023. É através desta prova que milhões de estudantes de todo o Brasil concorrem a vagas pelo SISU, em faculdades públicas, como a Universidade Federal de Santa Maria, e também concorrem vagas pelo FIES, que é o financiamento dos cursos em faculdades particulares, e também pelo ProUni, que é quando concorrem a bolsas de estudos em faculdades particulares. Aqui em Santa Maria, o número de candidatos na edição de 2023 é de 8.881 estudantes. Neste ano de 2023, a prova acontece em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Neste ano, uma das novidades é que a prova será totalmente colorida, o que tem como objetivo facilitar aos candidatos a interpretação de gráficos e imagens durante as provas. Lembrando que o primeiro dia de provas, os candidatos responderão 90 questões, 45 de linguagens e 45 de ciências humanas. Neste mesmo dia, os candidatos também irão realizar a prova de redação. Destacando sempre que os candidatos, os portões, abrem ao meio-dia e a prova começa pontualmente à 1h30 da tarde, horário de Brasília. Neste primeiro dia, a prova ocorre até às 7h da noite. E os candidatos só podem sair com o caderno de questões quando faltar 30 minutos para o fim do exame. Então, sempre aquele lembrete para os candidatos que a prova é feita exclusivamente com caneta preta, feita em material transparente. E o candidato que irá levar um lanche e água também, tanto o lanche como a água, deve estar em materiais transparentes e sem os rótulos. Então, fica esse lembrete sobre a prova do Enem 2023, que acontece nos próximos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. Então, a gente deseja muita boa sorte, né? E para os candidatos que se prepararam para essa prova. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. Brincadeiras à parte, boa prova aos participantes. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora imagens da Escola Estadual Manuel Ribas, que está localizada na Rua José do Patrocínio, no centro de Santa Maria. Até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.